Meus palmeirenses preferidos, torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar e peço a você que se inscreva no canal, 90% das pessoas que veem meus vídeos não são inscritos, me ajuda a crescer o canal, se inscreva para que o vídeo chegue a mais pessoas que essa opinião aqui de um simples palmeirense chegue a mais pessoas, a gente possa aí colocar ideias, trocar ideias é muito interessante essa forma de comunicação aí do YouTube, beleza? Me ajuda aí galera Seguinte, Leila Pereira vai apresentar sua candidatura à presidência do Palmeiras na próxima segunda-feira Uma expectativa enorme aí, por grande parte da torcida, tem gente que não gosta, tem gente que não apoia que acha que ela vai mandar no clube, que ela vai ser dona do clube Eu vou falar bem a verdade para você, estou nem aí se ela vai mandar no clube, se ela for dona do clube Eu só quero saber de uma coisa, se ela vai trazer jogador para o Palmeiras, jogador de mais qualidade Vamos melhorar mais ainda esse elenco Porque hoje o Palmeiras quer queira ou não, a gente está atrás aí de Flamengo e atrás de Atlético Mineiro Isso é óbvio, estava tendo uma discussão agora na Fox aí sobre quem é o melhor time, Flamengo ou quem são, né? Quem é melhor? São os dois melhores, né? Flamengo e Atlético Mineiro Essa é a expectativa dos caras, os caras estão esperando que nesta Libertadores O Atlético confirmando a sua classificação com o River na próxima quarta-feira, na casa dele, lá no Mineirão Enfrente o Flamengo, que obviamente é o cara que vai chegar na final do outro lado da chave, né? Então vamos aguardar aí, né? Ver se o Palmeiras, que conseguir passar do São Paulo, enfrenta o Atlético Mineiro de igual para igual Mas a gente sabe que em elenco e jogador em time, o Palmeiras está abaixo do Flamengo O Flamengo está abaixo do Inter, não, do Atlético Mineiro Isso é óbvio, isso é fato, não adianta a gente negar O que pode fazer a diferença é a intensidade do jogo Só que você pegar a intensidade do jogo do Atlético Mineiro também é forte Principalmente no meio campo para frente Agora o Palmeiras tinha até então uma defesa muito sólida Mas com a perda do Vinha, sem a gente um lateral direito ali mais atuante A gente está meio complicado na defesa, né? Mas vamos aguardar que melhore, que entre o Piqueire Que o Abel consiga encaixar esse time aí para fazer frente a qualquer adversário Seja Atlético Mineiro, seja São Paulo agora, seja River, se for o River Ou seja o Flamengo, se a gente chegar na final e enfrentar o Flamengo Eu só peço uma coisa, cara, vamos apoiar a Leila Porque, cara, time de futebol para ir para frente tem que ter money, né? Tem que ser bem administrado E pelo jeito que essa mulher administrou a empresa dela Pelo jeito que ela cresceu Que foi uma sacada dela, uma inteligência muito forte que ela teve Muito grande, né? Para crescer do jeito que ela cresceu Para ela perceber a oportunidade que tinha no Palmeiras De ela crescer E ela sabe disso E agora você imagina se ela consegue levar o Palmeiras ao Mundial Ao Segundo Mundial Diga-se de passagem Porque tem gente aqui que vai falar que o Palmeiras não tem Mundial Eu discordo Nós temos um campeonato tão forte, tão bom Tão importante quanto o Mundial Acho que foi até mais importante na época Em 1951 Como valeu muito mais que qualquer Mundial que veio depois aí Dos times que conquistaram Porque aquele Mundial foi muito forte, muito emblemático Mais dos 150 mil pessoas no Maracanã Desfile em São Paulo, desfile no Rio O negócio foi gigantesco, né? Só que a gente, a grande maioria dos brasileiros Não tem o hábito de preservar a memória Preservar a história De cultivar a história, né? Que faz a identidade de um povo, né? Faz o povo crescer cada vez mais Quando ele tem um cultivo da sua história muito forte, né? Infelizmente o Brasil ainda não tem Mas uma hora vai ter E eu sei que o Palmeiras é sim campeão Mundial em 1951 Vai adorar então o Copa Rio, né? Que foi aquele campeonato organizado pela própria FIFA Pelo Jules Rimet Então que serviu de base para os novos campeonatos Que vieram depois pra frente Mas tem gente que não aceita, né? A torcida contrária nunca vai aceitar Então a Leila Pereira Vindo para o Palmeiras A gente espera que com certeza Nós vamos ter um time muito mais competitivo Do que a gente tem hoje Com algumas peças que falta agregar Não todos, né? Tem jogadores ali que merecem ficar no Palmeiras Muitos jogadores merecem ficar Mas tem bastante também que dá pra sair Não vai fazer falta Se a gente conseguir trocar Trazer um jogador, oxigenar esse elenco A gente vai ser sim campeão do mundo De novo, com certeza E com a Leila Pereira Ela sabe da importância disso Você imagina o que a empresa dela vai crescer Se conseguir um feito desse Patrocinando o Palmeiras E ela na frente do Palmeiras, né? Com certeza Mas é isso, galera Então vamos aguardar aí os próximos capítulos Desse negócio, né? A gente não sabe nem quem vai ser O opositor da Leila Não sabe nem se vai ter um opositor Eu só espero que ela seja eleita Porque compromisso com o Palmeiras A gente já viu o que ela tem Paixão pelo Palmeiras A gente já viu o que ela tem Então, cara Nada melhor do que uma mulher Que tem Que é uma grande empresária Pra comandar o nosso clube Nosso querido Palestra Itália É isso aí Beleza? Até mais!